Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000 No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8 mil tutoriais e artigos sobre informática e tem também a nossa loja com livros, ebooks, videoaulas e cursos online na área de informática tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nesta playlist aqui É só acessar este endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA eu recomendo dar uma olhada neste endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos Dá uma olhada neste endereço e no final deste vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula deste nosso curso de macros e programação VBA no Excel Estamos aí numa série de lições com tópicos avançados sobre a declaração, criação e utilização de procedimentos e funções Na lição anterior aprendemos como criar um parâmetro que é opcional e o principal Qual a lógica para tratar esse parâmetro opcional dentro do código do procedimento? Se o parâmetro é passado, determinadas ações são tomadas Se não for passado, outras ações devem ser tomadas Na lição anterior você aprendeu sobre a utilização de parâmetros opcionais em procedimentos e funções do VBA Você viu que para definir um parâmetro opcional utilizamos a palavra opcional Antes do nome do parâmetro Você também aprendeu sobre a lógica do uso da função smithing para determinar se um parâmetro opcional foi ou não definido Lembrando sempre que o parâmetro opcional tem que ser declarado como do tipo variante Porque a função smithing espera receber uma variante do tipo variante como parâmetro Se você declarar de outro tipo vai dar erro na hora de usar o smithing A questão que fica é como utilizar esses procedimentos Tem diferentes maneiras que nós poderíamos fazer para testar a execução desse procedimento Eu vou optar por criar um segundo procedimento chamado exemplo muda seleção No qual eu farei diversas chamadas ao procedimento muda seleção Usando diferentes valores para os seus argumentos Em seguida executarei o procedimento diretamente a partir do editor de código VBA Vamos lá então Está aqui o procedimento EX muda seleção Onde eu faço três chamadas diferentes Na primeira eu passo o primeiro parâmetro que é o tamanho da fonte como 14 E o nome da fonte verdana Então ele vai alterar a fonte da seleção atual Para um tamanho de fonte 14 E um tipo de fonte verdana Aí eu dou um stop Que é para mim poder ir lá na planilha ver se foi feita a modificação E voltar e executar o segundo chamado aqui Nessa segunda eu só passei como parâmetro o tamanho da fonte Então ele vai alterar do que estava antes de 14 para 8 E vai manter a fonte que já estava antes Não vai alterar a fonte Eu faço uma terceira chamada Aqui até eu vou botar um tamanho exagerado Está 18 E o tipo de fonte Arial Então vamos criar esse procedimento E vamos executar ele Passo a passo Como é que eu faço isso? Vou lá para a minha função Para a minha planilha onde eu estou criando os procedimentos Que é a planilha Soma Esperta E para acessar o editor de código VBA Alt F11 Lembrando que essa planilha Nós baixamos ela Já estamos trabalhando A três lições Então verifique nas lições anteriores Onde está o endereço para baixar essa planilha Alt F11 Já vai estar aqui o meu procedimento Muda Seleção Que vocês criaram na lição anterior E aqui vou criar o procedimento EX Muda Seleção Que é o procedimento que chama Esse procedimento Muda Seleção Como é que chama o procedimento? Como ele é público Apenas o nome Eu poderia passar para ele Os parâmetros entre parênteses Não estaria errado Opa Só uma pequena interrupção Para dizer que se você estiver gostando do vídeo Não deixe de deixar o teu like Isso me ajuda muito aqui no nosso canal do Youtube Aí eu me animo e publico mais vídeos Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados Inscreva-se no canal Tem um botão inscrever-se E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas Por gentileza É só usar o campo de comentários abaixo do vídeo Valeu? Vamos continuar com a nossa aula 14 Não, como tem um opcional Tem que ser assim Muda Seleção 14, Verdana Agora sim Não pode ser com os parênteses Então é uma maneira diferente De chamar ele aqui Você O nome do procedimento O espaço E os parâmetros separados por vírgula Ok? E eu dou um stop Por que o stop? Porque ele vai executar isso aqui E vai parar a execução do procedimento Para que eu possa ir lá e verificar Se realmente ele mudou Então vamos lá Vamos para a planilha Vamos selecionar aqui um trecho qualquer Pode ser esse trecho aqui Aqui Do A2 até o A10 Ele está com o A11 Então vamos aqui Quando eu der um F5 para executar Ele vai executar esse primeiro procedimento aqui E vai parar Vou dar um F5 Vamos ver se ele vai alterar para 14, Verdana Dei o F5 Foi lá para o stop Por isso que eu botei o stop Para a gente poder ir para a planilha Olha aqui Opa Aqui Qual é a fonte que está Ele não alterou para o Verdana Ele deveria ter alterado para a Verdana Deixa eu só dar uma olhada O que tem de errado E eu já volto aí com vocês Só um minutinho Descobri o erro aqui Por que ele não alterou Porque o nome da fonte Tem que ser passado Entre aspas Esse que foi o erro Agora vamos executar novamente Para ver como é que ele funciona Vamos lá Vou vir aqui na minha planilha Vamos ver como é que está As fontes aqui Arial 11 Vou selecionar aqui uma faixa E vou executar aquele primeiro passo lá Um F5 Ele executa e para Agora deve ter alterado para a Verdana 14 Agora sim Verdana e 14 Continua essa faixa selecionada Está a Verdana 14 E ele vai executar isso aqui Muda a seleção 8 Ou seja Como a fonte não foi passada Ele não vai alterar a fonte Vai continuar a Verdana Só o tamanho vai para 8 Dá um F5 aqui Ele executou o próximo Então ele deve ter alterado para 8 Olha lá Tamanho 8 E manteve a fonte Verdana Porque eu não passei o parâmetro Fonte aqui Só passei O tamanho da fonte Se eu der um F5 Ele vai mudar para tamanho 18 E fonte Arial O F5 ele executa O próximo passo Até encontrar o próximo stop No caso aqui Ele vai ir até o final Porque não tem mais um stop F5 Executou Vamos ver se ele está com Arial 18 Arial 18 Viram? Então funciona perfeitamente Se você Faz a chamada do procedimento Ele Se você passa a fonte O parâmetro fonte Que é opcional Ele altera para aquela fonte Se você não passa Ele só altera o tamanho Da fonte Sem alterar o tipo de fonte Então declaramos Implementamos a lógica E agora utilizamos Um procedimento Que usa um parâmetro opcional Esse é um recurso Bastante útil E dá muita flexibilidade Na criação dos procedimentos E funções Que você vier a fazer Tá legal? Eu acho que com esse exemplo Ficou bem claro Como criar Um parâmetro opcional Como fazer o tratamento Da lógica dele E como depois Chamar ele Como ele é opcional Nesse primeiro A chamada Eu estou passando Nessa segunda Não estou passando É opcional Legal? Espero que vocês Tenham entendido Bem essa parte Porque é muito importante Pessoal Agradeço por terem Me acompanhado Até aqui E até a nossa próxima lição Valeu Que bom que você assistiu O vídeo Até o final Espero que ele tenha Trazido informações úteis E que você possa Aplicar no seu dia a dia Para resolver Alguns problemas Com o Excel Reforço o convite Para você Sempre acessar O site Julio Batiste Com o BR Todo dia Eu publico Novos artigos Novos tutoriais Além de ter A nossa loja virtual Onde tem muito conteúdo Excelentes Cursos online Books Videoaulas E livros Sobre Excel VBA E vários outros assuntos De informática Conforme prometido No final do vídeo Eu vou falar Um pouco mais Sobre a nossa Universidade do VBA No Excel Para contextualizar Imagina a seguinte situação Quantas vezes Você chegou Num ponto Em que simplesmente Não consegue resolver Um problema No Excel Mesmo dominando Fórmulas Funções Mesmo sendo Um usuário Avançado do Excel Chega num determinado Momento em que Tranca E você não consegue Ir adiante Isso não é só Com você Isso é uma situação Muito comum Porque faz parte Da curva de aprendizado Do Excel Você aprende o básico Você vai evoluindo Para avançado Você se torna Um usuário avançado Em fórmulas Funções Mas chega um momento Em que simplesmente Não tem como resolver Determinados Problemas E aí o que é que faz Aí você tem que dar O próximo passo Nem tudo no Excel Pode ser resolvido Com fórmulas E funções E o próximo passo É macros E programação VBA No Excel Por isso que eu criei A nossa Universidade Do VBA No Excel Para ensinar Para você Desde o básico Até a criação De sistemas profissionais E completos Com VBA No Excel Então Para você Não passar mais raiva Para você Dominar o VBA E não é difícil Aprender VBA Isso é uma promessa Que eu faço Para você Conheça a nossa Universidade do VBA Todas as informações Nesse endereço Aqui Sobre a Universidade do VBA Lá tem a descrição Completa Qual o conteúdo Que já tem lá dentro No momento Que eu gravo Esse vídeo Já tem mais De 400 vídeo Aulas Lá dentro Toda semana Eu coloco Vídeos novos Gravo e coloco Novos vídeos Lá E lá você Vai ver A descrição Completa A lista Dos módulos E dos vídeos Que já tem Como fazer A inscrição Quais as opções De pagamento Parcelamento Está tudo informado Nesse endereço Aqui Tá bom Lá tem também Meus contatos Meu WhatsApp Meu e-mail Qualquer dúvida É só entrar em contato Então se você quiser Dar um passo adiante Acesse esse endereço Lá eu preparei Uma promoção especial Com um ótimo desconto E um bônus Inacreditável Dá uma olhada lá Não vou falar aqui Para não ficar me alongando No vídeo Legal? Mais uma vez Obrigado por ter assistido Esse vídeo até o final E até a nossa próxima Video aula aqui no YouTube Um excelente estudo a todos